A França e o Reino Unido estão localizados na Europa. Emmanuel Macron é o atual presidente da França. Charles III é o atual monarca do Reino Unido. Paris é a capital da França. Londres é a capital do Reino Unido. A França tem um PIB de aproximadamente 2,92 trilhões de dólares, enquanto que o Reino Unido tem um PIB de mais de 3,15 trilhões de dólares. A França tem um PIB per capita de 44.408 dólares, ao passo que o Reino Unido tem um PIB per capita de 46.371 dólares. A exportação do Reino Unido é maior que a exportação da França. A França produz mais energia do que o Reino Unido. A França possui 290 unidades de armas nucleares, enquanto que o Reino Unido também possui 225 unidades. O Reino Unido possui mão de obra militar total disponível superior à da França. O Reino Unido possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior à da França. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente da França é superior à do Reino Unido. O total de efetivos militares ativos disponíveis da França é de 200 mil militares, enquanto que o Reino Unido é de 184.860 militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis da França é de 26 mil militares, enquanto que o Reino Unido é de 924 mil militares. O total de força paramilitar disponível da França é superior ao do Reino Unido. O Reino Unido possui uma despesa militar superior à da França. O Reino Unido possui uma dívida externa maior que a da França. As reservas totais de divisas de ouro da França são maiores que as do Reino Unido. O poder de compra do Reino Unido é superior ao da França. A França tem uma força total da frota de aeronaves de 972 unidades, enquanto que o Reino Unido tem uma força total da frota de aeronaves de 664 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras da França é de pelo menos 224 unidades, enquanto que o Reino Unido possui 120 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas da França é de 0 unidades, em contraste com o Reino Unido que possui pelo menos 29 unidades. O número total da força de aeronaves de transportes da França é de pelo menos 118 unidades. O Reino Unido possui pelo menos 31 unidades. A França tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 140 unidades. Por outro lado, o Reino Unido conta com 219 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial da França é de pelo menos 44 unidades, enquanto que o Reino Unido tem 26 unidades. A França tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 17 unidades, e o Reino Unido possui 9 unidades. A França tem uma força total de helicópteros de 447 unidades. O Reino Unido possui 276 unidades. A soma total de helicópteros de ataque da França é de 69 unidades, em contraste com o Reino Unido que possui pelo menos 52 unidades. A França tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 222 unidades, enquanto que o Reino Unido possui aproximadamente 213 unidades. Estima-se que a França tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 85.023 unidades. Por outro lado, o Reino Unido possui aproximadamente 27.203 unidades. A França tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 96 unidades, enquanto que o Reino Unido possui aproximadamente 71 unidades. O número total de artilharia revocada da França é de 0 unidades, ao passo que o Reino Unido possui pelo menos 126 unidades. A França tem aproximadamente 9 unidades de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto que o Reino Unido possui aproximadamente 41 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra da França é de aproximadamente 128 unidades, enquanto que o Reino Unido possui pelo menos 117 unidades. A França tem uma unidade de porta-aviões, o Reino Unido possui duas unidades. A França tem três unidades de porta-helicópteros, o Reino Unido possui zero unidades. O número total de submarinos da França é de nove unidades, enquanto que o Reino Unido possui pelo menos 10 unidades. A França tem dez unidades de destroyers, o Reino Unido também possui seis unidades. A França tem uma força de frota de fragatas de 11 unidades, o Reino Unido também tem 11 unidades. A França tem uma força de frota de corvetas de zero unidades, e o Reino Unido também tem zero unidades. A França tem aproximadamente 15 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto o Reino Unido possui aproximadamente 26 unidades. A França tem aproximadamente 17 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto que o Reino Unido possui aproximadamente nove unidades. A França possui por volta de 464 aeroportos, enquanto que o Reino Unido possui um valor de 460 unidades. A França tem 549 navios mercantes, enquanto que o Reino Unido possui um valor de 1.174 unidades. A França possui 17 portos, enquanto que o Reino Unido possui um valor de 16 portos. A força de trabalho do Reino Unido é maior que a da França. A França conta com mais estradas disponíveis do que o Reino Unido. A França conta com mais linhas férias disponíveis do que o Reino Unido. A produção anual de petróleo do Reino Unido é maior que a da França. A França consome mais petróleo do que o Reino Unido. O Reino Unido possui uma reserva de petróleo superior à da França. A produção anual de petróleo do que o Reino Unido é maior que a da França. A produção anual de petróleo do Reino Unido é maior que a da França. O Reino Unido consome mais petróleo do que a França. O Reino Unido possui uma reserva de petróleo superior à da França. A superfície total da França é maior em relação ao Reino Unido. O Reino Unido tem uma fronteira terrestre menor em relação à França. A França tem uma costa marítima menor em relação ao Reino Unido. A França tem mais hidrovias do que o Reino Unido. A França tem mais profundo. A França tem mais honra em relação ao Reino Unido. A CIDADE NO BRASIL